Oi gente, eu voltei aqui para falar para vocês do meu novo livro Hashtag Madalena Sem Filtro. Essa capa que vocês estão vendo aqui do lado já está na gráfica, eu estou a caminho do Brasil, em breve vou fazer os lançamentos e eu queria contar para vocês onde vão ser esses lançamentos. Legenda Adriana Zanotto